TG ABC News, oferecimento, hospital e maternidade Brasil. E aqui direto do Camarote Brahma, nós conversamos também com quem está trabalhando, mas é uma celebridade. Mama Bruschetta, tá aproveitando? Estou tentando aproveitar, né? Agora chegou uma celebridade, a gente está numa agonia aqui para ver se vai pegar ou não vai pegar. A Letícia Bicau está na novela e tal, mas estamos aqui. Você é sempre correndo atrás das melhores notícias das celebridades? É, você também, né? Trabalhamos em conjunto. Pois é, e a gente trabalha no que gosta, e a gente trabalha no que gosta, a gente se diverte. Com certeza. É verdade. E o carnaval, gosta, Mama? Eu adoro o carnaval, eu gosto mais de participar vendo do que participar atuando, né? Eu já saí em muita escola de samba, gosto de sair em escola de samba também. É bom ver se esse ano vai dar para sair em alguma. Tá ótimo, obrigada, bom trabalho para você. Para você também. Até mais. Tchau, 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 tchau.